Cara de santa, boa nenhuma, desde criança, ter criado na rua Me sinto jeito diferente, sua cita da saliente Com o pé subiu na mente, é difícil de negar Cara de santa, boa nenhuma, desde criança, ter criado na rua Me sinto jeito diferente, sua cita da saliente Com o pé subiu na mente, é difícil de negar Na hora de sair, hora em rua Quinta-feira no presente, devia dar a boa Descindo jeito diferente, você cada solitinho Pensou que moda, a mente é difícil de ter Essa peça, veio de longe mais que me. Tessa, te mim da quantidade escurinha De testa, pega mal que não gostas nem Aperta, aperta, aperta Aperta, venha de longe pra que me desça Te pita quando há descurinho, me desça Pega a boca no pantuzinho Aperta, aperta, aperta A hora de solta, rodei o bar, é o que me desça Me sinto jeito diferente, você cata sua liente O verso me corta bem que é de piso de neve Aperta, venha de longe pra que me desça Te pita quando há descurinho, me desça Pega a boca no pantuzinho Aperta, aperta, aperta Aperta, venha de longe pra que me desça Te pita quando há descurinho, me desça Pega a boca no pantuzinho Aperta, aperta, aperta